Tem cenários complexos que se a gente quiser simplificar muito, a gente fatalmente vai estar errando. E é o caso desse Grêmio, na minha opinião, neste momento. Começando mais um vídeo sempre com a força e o apoio de quem aposta no Grêmio. Esportes da sorte. Aposte em quem aposta no Tricolor. Começando esse vídeo aqui então com uma reflexão que não é bem, não trago notícias exatamente, novidades. É uma reflexão ainda um pouco sobre os acontecimentos de ontem. E até mais do que isso, uma reflexão mais macro sobre o momento atual do Grêmio. Essas pequenas turbulências pelas quais o clube vem passando, envolvendo o dirigente, o treinador, o time. Dentro de campo, o departamento médico. Tem ao gosto do freguês aí, para onde a gente quiser apontar e esmiuçar. Mas o que eu acho, tá? Eu acho uma coisa que não envolve só o futebol. Eu acho isso para tudo. Para a política partidária, para a vida pessoal das pessoas. Às vezes a gente tenta resumir ou simplificar assuntos complexos de uma frase. Tipo, ah, tu é a favor da, sei lá, da lei de armamento para a população? Sim ou não? Aí o cara que defende que sim, defende em uma frase. O cara que defende que não, defende em uma frase. Cara, de repente tem nuances para os dois lados. Vamos sentar, vamos entender, sabe? Tipo, tudo, quase tudo na vida. As frases de impacto, rasas, prontas, fáceis, deixam muita lacuna aberta, muita falácia, sabe? Então, a gente tem que entender melhor as coisas, sabe? E as pessoas, isso que me surpreende. Eu estou vendo agora no Twitter, os gremistas ali, em ebulição. Renatistas contra anti-renatistas e tal. As pessoas são muito binárias. As pessoas não aceitam que algumas coisas coexistam. Elas acham que algumas coisas são excludentes. Por exemplo, eu não quero a demissão do Renato. Não neste momento, pelo menos. Por enquanto, para mim, seria até temerário o Renato sair agora. Por enquanto, eu não tenho essa opinião. Isso quer dizer que eu não posso criticar o Renato? Eu tenho que concordar com tudo que ele fizer, com tudo que ele falar? Ah não, então quer dizer que ele não é teu ídolo. O cara tem uma estátua no Grêmio e tu tá criticando a estátua. Não quer dizer, cara. Ele é meu ídolo. Eu adoro o Renato. Eu não quero que ele saia do Grêmio agora. E fiz duras críticas a ele ontem no vídeo pós-jogo. Sim, fiz também nas minhas redes sociais. Para mim, o Renato errou e errou feio na declaração dele. Aliás, errou na forma como o time foi montado em campo. Errou na escalação de alguns atletas. Errou na não substituição de alguns atletas. Enfim, tem erro do Renato. Isso quer dizer que a culpa pelo empate é do Renato? Cara, a culpa pode ser um pouco do Renato pela forma como montou o time. Um Bragantino também muito mais intenso que o Grêmio. Isso pode ter o dedo do técnico por ter escalado e principalmente não ter tirado no intervalo o Diogo Barbosa, que já fazia péssima partida. Reinaldo estava no banco. Então o Renato tem o dedo dele. Isso não quer dizer que os 214 desfalques do time não estejam atrapalhando. Quando o nosso elenco já é curto, já é um elenco que, cara, a direção se puxou para montar um time, um time e montou bem, na minha opinião, mas falta montar um elenco. Eles mesmos sabem disso. A direção do Grêmio sabe disso. Não precisa o Renato dizer na coletiva, não precisa eu dizer aqui. A direção do Grêmio sabe que falta um elenco. E aí quando tu é devastado por uma onda de lesões, de desfalques, assim, muito acima da média, da média que se tem geralmente de jogadores no DM, é óbvio que impacta. É óbvio que isso prejudica o Renato. É óbvio, mas ao mesmo tempo ele pode errar. Tipo assim, não são excludentes, entende? Eu posso adorar o Renato, não quero que ele saia e posso criticar. O Renato pode ter errado, mas sim, os desfalques também atrapalham. Tudo pode ser somado, não é excludente, não é uma coisa ou outra, preto ou branco, sabe? Céu ou inferno. Não, cara, relaxem, sabe? E aí fica tudo essa narrativa, aí vira guerra de renatense, renatista, sei lá, contra... Não, cara, vamos lutar pela zona cinzenta desse meio do caminho, pelo degradê. Vamos lutar pelo... Adoro o Renato, porém critico, sabe? Nem gosto tanto do Renato, mas identifico uma qualidade dele aqui. Vamos lutar por essa galera aqui, ó, do meio? Porque não dá pra... 100% só elogios, zero críticas. E também não dá pra bater sempre só crítica, perseguição ao cara. Não dá, nenhum caminho, nenhum outro. Sabe? Então tem muitas verdades que coexistem, que não se excluem. Isso me irrita, cara, sabe? Aí eu faço uma crítica ao Renato, pronto, aí sai da toca, um monte de gente já falando merda, sabe? E tem uns perfis de Twitter fakes, né? Que tem uns caras mal caráter, que eles não estão ali pelo debate, pra evoluir, pra entender o teu lado, pra de repente discordar. Não, não, é só pra bater, pra dar no meio. E aí tu responde, é, mas tu fez isso tal ano, mas tu fez isso agora, mas olha o jeito que... Cara, não interessa. Os caras estão ali pra destilar ódio, sabe? E tem muito torcedor que vai atrás. Não sei se é muito, na verdade, mas tem alguns que vão atrás. É bizarro, cara, é bizarro. Então, assim, esse momento do Grêmio agora, ele é delicado, justamente porque tem muita questão na mesa, sabe? Tem muita questão, tem coisas do Grêmio que me preocuparam ontem, por exemplo, que não tem nada a ver com o fato do elenco ser curto, com o fato de ter desfalque, com o fato... A intensidade. A intensidade, cara, é um negócio que, tipo assim, o Bragantino nos apertou no campo, na saída de bola ali, e o Grêmio não conseguia jogar, e a gente deixava os caras jogarem. A concentração é outra coisa. O terceiro gol, né, que obviamente foi uma cagada dupla do Diogo Barbosa, que ele... Primeiro ele perde a bola, depois ele não marca o cara que faz o gol, né, deveria estar em cima do cara. Se vocês repararem, teve um lance que o Galdino... Não tô nem falando do segundo gol que o Galdino entrega também, eu tô falando de um outro lance, que o Galdino perde a bola de uma forma muito parecida com a que o Diogo Barbosa perdeu no terceiro gol. Que é o quê? O cara tá com a bola dominada, aí ele deixa a bola rolar um pouquinho pra frente, e dá uma olhada assim pro horizonte, tipo pensando o que eu vou fazer. Nisso, cara, o cara tá ali a 20 por hora, vem um adversário a 200 por hora por trás e rouba a bola. O Galdino perdeu uma bola exatamente igual a essa do Barbosa, e aí ele vai atrás desesperado do cara e faz uma falta perigosa perto da entrada da área. Aí acabou não resultando em nada esse lance, mas assim, sabe, parece que o Grêmio tá lá em outra batida. Cara, isso não tem nada a ver com desfalque, com elenco, com nada, sabe? Não sei se tem a ver com o Renato. Se o Renato daqui a pouco não motivou os caras, não colocou os caras no clima, se tem algo por trás, né, algum ruído, que os jogadores não estão satisfeitos com alguma coisa. Eu não sei o que que é, cara. Eu não sei o que que é. Mas tem muita coisa que me preocupa, além de várias verdades que também estão postas. E uma delas é os desfalques, é óbvio. É óbvio que os desfalques são preocupantes e estão atrapalhando o trabalho do Renato. É óbvio também que o grupo é insuficiente e a direção sabe disso pra daqui a pouco alçar voos maiores. Só que assim, o Renato fala como se fosse impossível ganhar uma Copa do Brasil. Eu nunca tinha visto um treinador falar, não tem, a gente não vai ganhar nada com esse elenco. Primeiro que tu joga contra os jogadores, tu joga contra os jogadores, nesse sentido, né, de tipo, expor os jogadores, que é uma coisa que o Renato sempre foi rei. O Renato sempre blindou. Aí eu vi uns amigos meus dizendo assim, cara, mas o Renato só falou a obviedade. Sim, eu mesmo estou dizendo que o fato de a gente precisar de reforço é uma obviedade, né, todo mundo sabe. Mas o Renato sempre foi o cara que não falou a obviedade. Que pra blindar os seus atletas. Tinha coisas que a gente até dizia, tá Renato, mas tu tá aí pintando que o Grêmio é o melhor time do Brasil, que tu confia no teu grupo, pô, tu não vai falar do erro de um, da desatenção do grupo, não sei o que. Não, 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 confio no meu grupo. O Renato sempre blindou, às vezes até demais, a ponto de nos irritar. Aí agora, um belo dia, né, um mês depois de ele dizer que o Grêmio podia enfrentar de igual pra igual o Palmeiras, Flamengo e tal, agora ele diz que não, 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 com esse time aí, eu garanto que nós não vamos ganhar nada. Poxa, velho. Aí tu bota a pressão na direção, que vai ter que, né, já contratou 13 atletas, tá sem dinheiro, e aí, né, põe uma pressão pra contratar mais, coisa que a gente sabe que é delicada nesse momento. Põe uma pressão nos atletas que foram expostos ali pelo remato. Tu dá uma tumultuada, vou até dizer outra coisa mais aleatória, mas menos importante, mas tu dá uma tumultuada no clima, até no sentido assim, onde tipo, cara, aquele afã dos torcedores se associarem e irem ao estádio, nossa média de público tá alta e tal, daqui a pouco o teu técnico, que é um ídolo, dizendo assim, cara, nós vamos ganhar nada com esse time. Sendo que a janela só abre daqui a uns dois meses, eu acho. Então tem mais dois meses, no mínimo dois meses, que o time vai ser esse. E aí, o torcedor ouve isso aí, o quadro social começa a dar uma arrefecida, talvez até o público, as vendas nas lojas, sabe? Então eu não achei legal essa fala do Renato, não achei legal. Não quer dizer que ele é o maior culpado do mundo pelo empate com o Bracantino, ou por não estarmos com 12 pontos, ou... Cara, todo mundo tem sua parcela. Todo mundo tem sua parcela. Até a gestão anterior tem parcela ainda, né, nesse time que a gente tá vendo hoje. O Renato também, por fazer algumas escolhas que são duvidosas dentro desse cenário. Mas é uma conjuntura de fatores. Eu acho que o Renato faz um trabalho até bom, pra quem tá com esse elenco devastado aí, que já é limitado, e sofreu toda essa onda de desfalques, de lesões e tal. Não acho que o Renato tá fazendo um trabalho horrível. Nunca falei isso. Agora, eu posso não concordar com que ele tenha escalado o Diogo Barbosa, posso não concordar com a intensidade do time, com a marcação sob pressão, que eu não vi no último jogo. Eu posso não concordar com o que ele falou na coletiva. Posso, né? Eu acho que tá liberado fazer isso. Eu acho que ele sim botou a direção contra a parede. Eu acho que ele... Até mesmo os atletas podem ter ficado expostos e... Sabe-se lá como encararam essa fala dele, sabe? Então, assim, cara, as coisas não são 8 ou 80. Ninguém tá dizendo que tem que sair o Renato. Eu, pelo menos, né? Tô falando por mim. Não tô dizendo que o Renato tem que sair, que eu odeio o Renato, que o Renato é péssimo treinador, que a culpa dos maus resultados são sempre dele. Não tô dizendo isso. Não tô dizendo isso. Só que a gente tem que parar de ser histérico e de ter uma tese aí, um time, um time no sentido... Um sub-time, né? Os Renatetes contra os... Sabe? Não, cara. O único time aqui é o Grêmio. Todo mundo, todos os gremistas estão pelo meio do Grêmio. Com o Renato, sem o Renato. Com o Soares, sem o Soares. Com o contratação, sem o contratação. É isso, velho. É isso. Acho que a galera tem que parar de ser... Ser maluca, sabe? Tipo assim, a sensação que eu tenho, só pra fechar, e mandando aí uma analogia que as pessoas às vezes cobram, que eu fico um tempo sem mandar analogia. Cara, imagina que tu tem um quarto, uma sala, sei lá, que tem um computador, aqueles computadores mais antigos, assim, aqueles desktop ali e tal, e tem uma goteira, bem no meio da sala. O teu computador geralmente fica num canto, fica num canto da sala. E daqui a pouco teu filho, teu irmão, teus pais, alguém, do nada, de vez em quando, sabe-se lá por quê, bota o computador no meio da sala, no meio do quarto esse, do escritório, no meio. Sendo que o lugar certo dele é lá no canto. E bem no meio tem uma goteira. E aí um dia alguém botou o computador no meio da sala, choveu, a goteira pingou em cima do computador e estragou o computador. Por que estragou o computador? De quem é a culpa? A culpa é de São Pedro, porque ele jogou chuva? A culpa é de quem deveria ter consertado o telhado e não consertou a tal da goteira? Ou a culpa é de quem botou o computador no meio da sala? Nem sei se esse exemplo é tão bom, tá? Mas é tudo. É tudo, cara. Tudo tem que ser considerado. Os desfalques, o Renato, o não sei o que. Tudo. Daí alguém vai dizer assim, poxa, por que tu colocou o computador no meio da sala, velho? Já te falei que não é pra botar, é pra deixar lá no canto. Ah tá, agora a culpa é minha. Tu não viu que tava chovendo? Agora a culpa é minha que tava chovendo. Não, cara, a culpa não é tua que tava chovendo, mas tu não precisava ter botado o computador no meio da sala. Ah tá, e a goteira que é culpa do pai que não arrumou, tu não fala. Não, eu falo também, cara, mas por que tu botou o computador no meio da sala? Sabe? É tipo, é essa agonia que me dá. Tu não pode falar de uma coisa porque, ah é, e a outra coisa tu não fala. Não, eu falo também. Só que elas não se anulam. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser louco um pouquinho e respirar fundo. Feito era mais ou menos isso. Falou. Abraço.